É isso aí gente, tá tudo mudado, mas o meu Deus é o meu de ontem, de hoje e eternamente E sempre será, que maravilha meu irmão Conheci o evangelho diferente, não é esse evangelho que mata os crentes Eu sou profeta de pé no chão, conheço o que falar com voz de trovão Ele é meu, eu sou dele, eu não posso negar, é mistério de Jeová Ele é meu, eu sou dele, eu não posso negar, é mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está, é mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está, é mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está, é mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está É mistério de Jeová Conhece o evangelho da profecia Visão, revelação e guarda vibra O meu Deus não muda e não mudou O povo de hoje se acomodou O primeiro amor tem que voltar É mistério de Jeová O primeiro amor tem que voltar É mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está É mistério de Jeová Mas escute, irmão, do que eu vou falar Se tiver percado, eu vou revelar Abre a tua boca pra Deus te usar Não tem porta fechada pra Deus Jeová Se a porta o homem fechar Ele abre outro lugar Mas se a porta o homem fechar Ele abre outro lugar Mas varão de fogo, 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 de fogo Mas que maravilha, tem varão de fogo, terra Aleluia Varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas escute, irmão, no que eu vou falar Se tiver percado, Deus vai revelar Abre a tua boca, deixa Deus te usar Não tem porta fechada pra Deus Jeová Se a porta o homem fechar Ele abre outro lugar Ele abre outro lugar Mas se a porta o homem fechar Ele abre outro lugar Mas varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo, aqui está É mistério de Jeová Mas varão de fogo aqui está É o inferno de Jeová